Olha ali, vai atirar pra ganhar com o ponto no chão ainda, hein? Bochada pra ganhar com o ponto no chão, o jogo é até 9. O Nando vai pro tiro. Epa, o lado da bochada do Nando. Uma tentativa de tiro Nando. Essa foi no alvo. Bateu fora de cancha, a bocha lançada pelo Nando. Olha ali, pegou o tiro. E bochada certeira do Nando. E no alvo. Bochada certeira do Nando. E bochada certeira. Bochada certeira. E vitória aí do Nando. Vitória do Nando. Sobre o Diego. Vem presente o presidente da Liga de Bocha de Toledo. E aqui o Rai Rai na coordenação dessa grande disputa da Federação Paranaense. E veio pro tiro o Nando. E pedrada no peito da pomba. Duas bochas para o Cascavel. Oito a cinco placar. E aqui o Rai Rai na coordenação da Federação Paranaense. E aqui o Rai na coordenação da Federação Paranaense.